Papo de café, papo de café, o que que é papo de café? Papo de café é... Olá amigo internauta, você gosta de humor? Eu não sei se vocês sabem, mas o humor sempre foi e sempre será de oposição. É isso mesmo, oposição. Oposição não é aposição, não é oposição. Porque a posição que um humorista toma é sempre de oposição, exatamente. Ele sempre vai pensar de um lado cômico, daquilo que está acontecendo. Isso sempre aconteceu. O bobo da corte, que é o humorista dos séculos passados, ele sempre brincava com o governo, sempre brincava com as situações do governo. Seja ele com a forma que está sendo distribuído o pão e o circo, seja ele qualquer coisa, falando sobre o nascimento de um príncipe ou qualquer coisa, são dados que ele torna cômico desde sempre. Então o humorista, o cara que trabalha com comédia, ele vai estar sempre olhando para o que está acontecendo na política. E aí, é claro, ele vai sempre dar uma finetada, tentar melhorar aqui, fazer uma piadinha ali, porque ele, na verdade, tem uma função social muito grande de apontar os erros de uma forma educada. E uma forma educada é fazendo humor. Porque o humor, veja bem, o humor é só uma forma de você comentar um assunto mesmo. Você não precisa ficar nervoso porque alguém fez uma piada com você. Cara, se você fica nervoso com uma piada que é feita com você, você tem um problema sério com bullying. Você tem um problema sério. Você fala, meu, não é possível. Cara, não dá. Você não está mais na escola, naquele período em que as pessoas faziam bullying com você. Calma, passou. Se você ainda tem esse problema, vale a pena olhar um psicólogo, tentar tratar isso ainda, porque, cara, não dá. Por exemplo, se um chefe seu faz uma piada com você e você sai nervoso por conta do chefe e vai falar mal do chefe. Como assim? Não, cara. Mano, é piada. Piada é legal. Piada comenta. Veja, quando a piada é feita, quando alguém faz uma piada pra você, você tem que lembrar que toda piada tem um pontinho de verdade. E quando esse pontinho de verdade acontece, a ideia é justamente o quê? É fazer com que você fique atento. Entende? Então todo humorista vai sempre atacar alguns pontos que ficaram destacados para que você fique atento. E no caso da política, a política vira sempre um prato muito cheio para qualquer humorista. Pra qualquer humorista, sem exceção. Todos os humoristas gostam de política, porque a política é um prato cheio. É um prato cheio. Não tem o que dizer. Desde sempre. Eu não sei se vocês conheceram, porque eu vejo aqui pela idade mais ou menos dos frequentadores do canal, quem tem em torno de 30 anos. Então talvez vocês não conheçam. Mas, meu, nos anos 80, nos anos 80 tinha um programa do Chico Anísio. O Chico Anísio todo mundo conhece, tá escolhendo o professor Raimundo, mas o Chico Anísio tinha vários personagens nos anos 80 e um deles era muito significativo, que era Salomé. Salomé era aquela mulher que sentava, meu, toda arrumada e tal, mas via que ela era uma pessoa... Era uma mulher rica. Rica, tudo com bordados, com pinturas, um telefone extremamente luxuoso, sacava o telefone, discava o... E daqui a pouco eu atendia um cara. E ela falava, Oi, João! E o João, cara, quem era o João? O João Figueiredo. Na época era o João Figueiredo. Ela falava do João como se fosse íntimo. E ela sempre falava dos presidentes como se fosse íntimos. Legal que depois do João, depois entrou o Sarney. E aí ela começou a falar, Oi, José! José é Sarney! Entende? Então é sempre assim. Entende? Até que chegou o Itamar, aí parece que parou. Eu acho que na época do Itamar ela já estava parando de fazer essas ligações, esses programas. Então, ou seja, a brincadeira era o quê? Era ela pegar o telefone e falar de alguma coisa que estava acontecendo na semana. E isso fazia com que você que está antenado ou você que está desinformado, você ficasse um pouco mais informado. Se você está antenado, você se divertia mais. Se você está antenado nas coisas, se você está atento no que está acontecendo, por exemplo, se você é um cara informado, que você lê os jornais, que você vê os telejornais, que você acessa os sites certos e vão atrás de fontes confiáveis, você fica antenado, fica lá preparado. Quando alguém solta uma piada qualquer a respeito do governo, você já sabe do que ele está falando. E aí você dá uma gargalhada muito maior. Esse lance de dar uma gargalhada muito maior é muito legal. Aliás, eu já falei disso em outros documentos que eu já escrevi, que falava sobre o lance de você dar risada. Como é que funciona? Você ri muito mais. Você ri muito mais. Sua risada fica muito mais verdadeira e mais espontânea. Quando a sinapse, ou seja, a ligação daquilo que a pessoa está dizendo com aquilo que você fez a conexão é feita de uma forma instantânea. Veja, então, ou seja, se a gente fala de alguma coisa, se a gente fala aqui de alguma coisa do governo, mas a gente, antes de falar da coisa do governo, a gente mascara, ao invés de falar da coisa do governo, fala de uma outra coisa, fala de uma outra coisa, e você saca que o jeito que a gente está falando está falando do governo. do governo, né? Se a gente fala de outra coisa e você saca que está falando do governo, você, na hora que sacou, você dá uma gargalhada muito boa. Na hora que você sacou, você dá uma gargalhada muito boa. A não ser que você passe muito tempo até sacar. Porque se você passar muito tempo até sacar que eu estou falando do governo, você vai fazer um só um. Isso aí é a risada de quem demorou muito para entender. Não dá. Agora a risada, pô, risada, cara, na hora que vem, vem naquela tipo... É o muito... É realmente aquela risada que destaca. Então, esse tipo de risada é o tipo de risada que você fez a conexão e só dá para fazer isso, cara. Se você é um cara culto, se você é um cara estudado, se você é um cara que está ligado nas notícias e tudo mais. E tudo, viu? Não é só notícias políticas, não. Pode ser... Putz, eu estou falando, por exemplo, às vezes eu estou falando de alguma coisa de cinema e estou falando de um... Sei lá, né? Por exemplo, quando você vai assistir uma paródia, né? Você vai ver uma paródia no cinema, você pega ali, por exemplo, Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico é um clássico do cinema de comédia que pega um monte de filme de terror e faz um monte de paródia. Cara, se você não viu nenhum filme daquele, você vai dar uma risada igual o outro. Você vai fazer... E vai sair e falar que bosta, filme ruim. Não sei, não entendeu? Já não entendeu? Agora, se você viu aqueles filmes que eles estão fazendo referência, cara, você vai sair de lá com dor na barriga. Porque você vai associar isso. Então, o humor, ele tem essa missão de fazer com que você guarde mais as informações que você acabou de ler. Porque quando você ouve mais de uma vez aquilo que você já ouviu, você vai guardando isso. Quando você faz uma conexão daquilo que você ouviu com outra coisa, você guarda ainda mais. Por isso que quando os professores... Uma técnica que os professores têm pra ensinar determinadas coisas que ele vêem que tá tendo problema, que o aluno tá tendo problema, é tentar fazer uma conexão daquele assunto com o outro. Que seja comum da vida daquele aluno. Então, por exemplo, se o aluno é de periferia, você fala de alguma coisa que tem a ver com a periferia pra associar aquele tema que você tá falando. Se ele é de uma classe média alta, você fala como é que é aquela turma de lá. A turma é do Genópolis, a turma é do Paraisópolis, a turma é disso aqui. Você vê de que ponto que é. Tenta conceituar aí a turma tenta contextualizar a informação e aí você contextualizando você consegue fazer com que essa criança aprenda. Porque ela só vai aprender se ela tiver uma conexão. Você simplesmente falar, falar aquilo que tá no livro, só ler aquilo que tá no livro, não ajuda em nada. Não ajuda... Tipo, ajuda. Ajuda pra informar. Mas se você tá lendo, só tá lendo, e você não tá fazendo nenhuma conexão com nada, você... Meu, o aluno pode ler também. Entendeu? O aluno pode ler também e aí a sua função de professor perde um pouco. Vale a pena então você fazer uma conexão sempre que possível com alguma coisa da realidade daquela criança, daquele adolescente, porque aí você ajuda mais. Então, o humor tem o quê? Tem a função de fazer uma conexão daquilo que ele tá querendo comentar com outra coisa. E aí, cara, aí é onde você, se você for um cara antenado, você vai dar muita risada. Se aí, tanto faz, porque se você é um cara antenado, você dá muita risada, mesmo que a gente esteja falando do partido que você votou, mesmo que esteja falando mal, porque não importa, o que importa é que você fez a associação, e aí você dá risada, você fala, pô, tem razão, muito louco, entende? Agora, se você é um cara que não é culto, tá nem aí com nada, você só sabe que votou e quer que aquele cara faça o melhor possível, você não aceita nenhuma brincadeira, você não aceita ninguém, você não aceita ninguém falar mal daquilo que você falou. Cara, você tem que pôr na tua cabeça o seguinte, eu entendo que as pessoas votem, pode votar sim, no Bolsonaro e quem você quiser, mas você tem que entender que quando ele começa a fazer algumas lambanças, você tem que, você não precisa apoiar ele nas lambanças, tá? É óbvio que o que eu tô falando aqui, ele foi inspirado na bagunça que fizeram no meio do teatro, durante o show do Gustavo Mendes, que eu vou te falar, o cara imita a Dilma desde sempre, imita o, meu, imita a Dilma, imita o Temer o tempo todo, e, meu, ele sempre imitou a Dilma, zoando a Dilma o tempo todo. E cadê? Que ninguém, meu, todo mundo lá, quem, meu, sabia, dava risada, beleza, ok, certo? Porque realmente, meu, sempre foi, né? Ele vem na Dilma desde a época em que a Dilma tava ainda no trem, não sei se você lembra, na época que o Zorra, ele tinha um trem, e que é um trem desgovernado chamado Brasil, e quem ficava lá, lá na cabine, lá, era justamente o Lula, e depois o Lula passou a cabine pra Dilma, isso aí é humor normal, agora, meu, o cara sempre zoou todos os presidentes, agora que ele tá falando do presidente atual, pronto, aí vem aquele atrito, a galera vai lá pra fazer exatamente uma balbúrdia, cara, eu não entendo quem paga o ingresso pra ir pra zoar, é o mesmo cara do, tipo, é o mesmo cara que foi para o show do Roger Waters para ver se ele ia falar sobre política, é óbvio, né, que ele vai falar sobre política, você vai no show do Gustavo Mendes e vai esperar que ele fale o quê? Política, é só o que ele fala, entendeu? Então é isso, galera, então fique tranquilo, entenda que a política sempre vai ser de oposição, e oposição não importa de qual partido, entendeu? Oposição é oposição, é pegar os pontos ruins, levantar eles, deixar eles à luz do holofote para que você consiga ver e não esperar para falar mal do governo somente em períodos de eleição, porque não adianta em nada depois que o leite já está derramado, entendeu? Ok? É isso aí, turma, se divirta sempre, dê muitas gargalhadas, mas beba seu café moderadamente. Saboreie a vida, saboreie seu café. e aí hands-e Ulf E aí E aí E aí